As festas do Espírito Santo de Ponta Delgada, nos Açores, juntaram hoje milhares de pessoas na partilha de 14 mil sopas que foram servidas gratuitamente. A festa começou cedo e teve o ponto alto pela hora do almoço, quando foram servidas as sopas. Como depois, leva louro, leva manteiga, leva caldo de gnor, leva gravinha, leva muita coisa. E não imaginava aquilo que era, e vi tanta coisa, e disse, acho que as pessoas deviam de lá ver o que é que está ali. Fiquei espantada de tanto trabalho, tanta coisa, tanta panela, tanta comida. As sopas do Espírito Santo são do agrado de residentes e de visitantes. Eu gosto de estar com pessoas, principalmente com a juventude, já que tenho mais a usar. O que ocupa as pessoas é a forma de conviver, é saudável, para os novos e, principalmente, para os mais idosos. Muito boas, gosto muito, venho todos os anos com o tempo alto, não vim no tempo da pandemia porque não houve. Eu adoro essas festas. O que é que gosta mais nessas festas? As sopas. É bom que a tradição se montanha. Acha importante ver isso nas gerações mais novas, esse cremante a tradição? Sinceramente, não. Mas achava bom continuar as tradições. O que é que essa tradição tem de especial? O Espírito Santo, a base do Espírito Santo, a fé. Entre os presentes, destacou-se a presença do Presidente do Governo Regional dos Açores, que valorizou a tradição. É um cidadão que acredita muito nesta nossa magnífica tradição de devoção ao Divino Espírito Santo e, sobretudo, de experiência das grandes lições que o Divino Espírito Santo dá para a vida comum e em comunidade. Partilha, igualdade e, sobretudo, esta comunhão que as sopas são a melhor representação. O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada também salientou a importância deste dia para a cidade. E estas sopas, este arroz doce e este convívio que fazemos aqui no Campo de São Francisco não é nem mais nem menos do que a exteriorização daquilo que são as festas do Divino Espírito Santo. Na parte religiosa que todos nós, enfim, assumimos, mas também aqui dão de corpo à dimensão da realidade da partilha. Festas do Espírito Santo voltaram a animar Ponta Delgada e a atrair milhares de pessoas até à ilha de São Miguel. Festas do Espírito Santo voltaram a animar Ponta Delgada e a atrair milhares de pessoas até à ilha de São Miguel.